Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. 2021 vai ser aquele ano de esperanças e renovo, né galera? É um ano também que a gente aguarda ansiosamente pra poder botar as mãos em jogos lendários que promete ali marcar essa nova geração de consoles. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e no vídeo de hoje é dia da gente ficar por dentro dos 10 jogos mais esperados de 2021. E eu só tenho a falar uma coisa pra vocês, tá? Guarda grana, porque o próximo ano promete jogos muito lendários. Logo de cara é hora da gente falar sobre o mundo aberto, imersivo e rico de Horizon Forbidden West, né? E aqui a gente vai continuar aquela longa jornada da Eloy em busca de novos locais pra explorar e um oeste ofensivo que vai nos oferecer novos desafios e novas máquinas pra gente enfrentar, tá galera? E o principal, né, também, saber sobre a origem da Eloy. Horizon Forbidden West é, sem dúvidas, um dos jogos mais aguardados de 2021. Logo depois é hora da gente falar de uma ilha chamada Yara que tá passando por muitos perrengues nas mãos de Anton Castilho e o seu filho Diego. Far Cry 6 continua com a sua jogabilidade em primeira pessoa, mas dessa vez a parada vai ser ainda mais interessante, galera. Porque além da ilha, o jogador vai poder explorar uma cidade também ali perto da ilha. Esse, com certeza, vai fortalecer a lista dos mais esperados do próximo ano também. A mitologia nórdica ainda tá em total vapor no God of War, tá galera? E a prova viva disso é que o Ragnarok tá cada vez mais próximo com o próximo título. Nada foi mostrado até o momento a não ser ali uma teaser muito rápida, né mano, sobre o que tá por vir. Mas sabendo que o Ragnarok é a guerra das guerras no mundo nórdico, a certeza é que a gente não vai ver um Kratos tranquilo como no jogo atual, hein galera? O negócio promete ser insano e vai continuar a história do God of War atual. Esse, sem dúvidas, é também um dos grandes e mais esperados jogos pra gente conferir em 2021, hein galera? Resident Evil 8 Village vai continuar ali com a câmera em primeira pessoa e continua também focando em Ethan junto com a Mia. A franquia tem vilões misteriosos e interessantes, né? Mas parece que aqui vai ser ainda mais interessante com o Chris Redfield perseguindo o Ethan, né? E até mesmo sendo o vilão na história. Resident Evil 8 Village é um grande jogo que promete chegar no próximo ano também, fortalecendo os jogos da nova geração de consoles. O mundo de fantasias incrível de Hogwarts finalmente foi revelado esse ano, hein galera? E mesmo que a gente saiba que o Harry Potter, né? E o elenco dos filmes não vai estar presente no jogo, isso ainda assim continua muito interessante, tá? Até porque aqui a gente vai controlar um personagem, né? Um aluno da escola de magias de Hogwarts que vai ali crescendo e evoluindo as suas experiências como bruxo. O game é um RPG prometido pra ser de mundo aberto, mano, e muito explorável, tá? Esse aqui, sem dúvidas, é outro jogo pra aumentar ainda mais o nosso hype de jogos em 2021. Haruna é uma garota cheia de poderes indescritíveis, que onde muitos deles ela ainda não conhece, tá? Ou não sabe ali administrar isso. Enquanto ela esconde um item importante, vários jovens estão na sua cola ali, né? Mas mal eles sabem que ela tem poder de controlar tudo à sua volta, inclusive o tempo. Além disso, foi dito que a gente ainda vai conhecer um outro personagem no jogo que vai ensinar ela sobre os poderes que ela ainda não sabe usar, mas que podem causar um grande estrago. A No 9 Awakening é outro grande esperado também pra próxima geração de consoles. Fortalecendo os mundos abertos e insanos de 2021, o Stalker 2 também é outro grande promissor pra chegar na nova geração de Xbox, hein, galera? Com alto detalhe aplicado em Ray Tracing e tecnologias como DLSS, o game continua sendo jogado em primeira pessoa e também tem o seu nível opressor de desafio em sobrevivência. Aqui você vai precisar planejar bem os seus itens de sobrevivência e exploração, tá? Senão você pode durar muito pouco nesse mundo aberto hostil. Disseram que esse jogo ia chegar somente em 2022, mas pelo que foi dito pela empresa, ele pode ainda chegar em 2021. Assumindo o papel de um novo personagem, somos um sobrevivente que acabou sendo infectado e agora tá em busca de uma cura em uma cidade europeia desconhecida. O problema é que durante esse caminho pra essa cidade, a gente não vai ter que lidar só com zumbi, tá, galera? Mas também com facções que dominam as ruas e que podem ser uma grande pedra nos seus sapatos. O da hora disso aqui é que você pode decidir suas escolhas, tá? E o problema disso também é que você tem que tomar muito cuidado na hora dessas decisões. Dying Light 2 promete ser um dos maiores e mais esperados jogos de sobrevivência pra próxima geração de consoles também. Com gráficos absurdamente impressionantes, Project Eve é sem dúvidas também, né? Um dos jogos que a gente tá esperando demais e que tomara que chegue em 2021, né? Aqui a Terra foi infelizmente corrompida e foi dominada por monstros alienígenas. Então você faz parte de muitos exploradores de elite ali, né? Que precisa cuidar desses planetas, sendo chamados aí pra investigar todos esses acontecimentos bizarros. O game conta com um combate acelerado, muito bem detalhado por sinal, tá, galera? E vai rodar na Unreal Engine 4, pra fortalecer ainda mais o realismo do jogo. Recentemente a gente tem visto anúncio de novos jogos sendo mostrados com frequência, né, galera? E Chrono Odyssey é um deles também, tá? Eu fiz um vídeo específico falando do jogo e lá a gente entendeu algumas coisas desse trilho. Jogando em terceira pessoa, esse RPG de mundo aberto promissor traz combates acelerados também e uma grande ênfase na narrativa e nos relacionamentos amorosos dos personagens, tá? O Chrono Odyssey promete ser um dos RPGs mais impactantes da nova geração de consoles, sem dúvidas. Bonificando essa lista que com certeza não estaria de fora, né, galera? É Black Myth Wukong, né? Apesar da gente saber que o jogo certamente não chegaria em 2021, ainda assim é algo que a gente espera demais. Black Myth Wukong, sem dúvidas, é um dos jogos, né, que realmente tem cara de nova geração. Com gráficos absurdos e uma jogabilidade de terceira pessoa fenomenal, esse tem sido com certeza um dos mais aguardados pra chegar na nova geração de consoles. Até o momento, esse jogo aqui foi conformado só pra PC, tá, galera? Mas certamente ele vai chegar pros novos consoles também. Pois é, jovens, esses são realmente os jogos que a grande maioria dos gamers ali tá esperando pra 2021, tá? Mas calma, tem outros jogos brilhantes também que a gente quer que cheguem no próximo ano, como a Vowed, o The Elder Scrolls 6, o Hellblade 2 Semua Saga, o Little Nightmares 2, o Naraka Blade Point, o Halo Infinite, o Project Yachta, o Returnal, o State of Decay 3, GTA 6, GTA 6, Everywhere, Final Fantasy 16, o Scorn e muitos outros jogos, tá? Mas e aí, você já tá ansioso pra chegada de algum desses jogos aqui em específico? Deixa aí nos comentários pra gente compartilhar aquele hype da hora, tá? E se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, que ele é de extrema importância pro canal crescer cada vez mais, né, e ser mais divulgado também. E lógico, né, galera, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e o principal de tudo é ativar o sininho. Quando você ativar o sininho, o YouTube sempre vai te lembrar quando eu trouxer um vídeo novo. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera.